Música Diretor Polícia Científica e Investigação Criminal Rezeita, alegação NBHTT Pesci comete irregularidade Diretor Polícia Científica e Investigação Criminal Vicente Fernandes Brito Rezeita Declaração do Supremo-Ministro NBHTT Desconfie em que comete irregularidade e a instituição Pesci Informação suratidane, suratidane, expressão de calenca, anônima serneca A mídia preocupa, a pessoa que lhe preocupa também, lhe corresponde à realidade Não sei lá, também saída Qualquer atuação em nível de investigação e em nível de auditoria O orçamento, a mim é mecanismo próprio O informe de situação, não vamos, senhora doutora Luísa Lovato A mim, desde a turma financeira administrativa, não é patrimonial Pesci que instala aquelas, em um bolo, reforma, controle interno Para além do controle externo, não é sem ter mal de contas Não é desde, anualmente, quando a execução do orçamento, a mim sempre há a auditoria E como, como a noção de que a prevenção é melhor Então, eu sempre estou a inspecção, não é importante Não é quando a inspeção anual, ou seis meses, não é sempre Sempre foi prioridade para a área de sistema Desde, qualquer, a mim belia, até regular de lapisera, mas a mim regular de Pesci Coordenadora Grupo Trabalho para a Reforma da Justiça, Luísa Lovato Reconhece e é do Unicarta-Protesto para a Diretora Pesci Eu sempre estou a inspecção, não é, eu sempre estou a inspecção Agora, no tempo, a gente tem resignação, exoneração, agora é o boom em nós. A empresa dele foi em Gaúlio e o boom em nós. A gente sabe que eles não têm que sair, 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 não têm que ir. Portanto, a lei é claro que você tem. A lei é claro que você tem, sem que a competência nomeia o diretor PSIC. A lei é claro que você tem, sem que você propõe. A lei é claro que você tem, não têm que sair, não têm que sair, não têm que sair, não têm que sair, não têm que sair. Competência ministro de Justiça no primeiro-ministro. João Carlos Marito da Costa, XMN.